Vendas para quem odeia vender direito da Academia de Vendedores Mestres O melhor e mais prático curso de vendas no Brasil finalmente O melhor e mais prático curso de vendas agora está disponível Em vez de participar num treinamento longo e esquecer tudo no dia seguinte Robert gravou seu treinamento O mesmo que ele cobra milhares de reais por uma única palestra Em seis horas super compactos e cheios de informação prática Se você é um vendedor que ganha seu pão com comissões O céu financeiro é o limite Tudo que é necessário para atingir a estratosfera do sucesso em vendas É desejo, dedicação e conhecimento especializado Você fornece os dois primeiros O que é 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 Obrigado.